Muito boa noite meus amigos do Facebook, hoje de forma mais tentativa, de forma mais profissional tentar apresentar esse podcast, o podcast Banzeiro primeiro, e hoje eu trago um convidado muito bacana que eu conheci no trabalho, na batalha, no dia a dia, no ambiente onde a gente fotografava muitos parlamentares, que foi na Aleana, na Assembleia, e eu conheci ele em um período de muita correria, uma pessoa muito bacana, no começo eu tinha um recebo muito sério, mas depois a gente vai conhecendo, a gente sabe que as pessoas são maravilhosas e a gente tem que saber reconhecer isso, e ele sempre foi muito gentil comigo, e um profissional de extrema competência, hoje eu vou bater um papo com o fotógrafo, cineasta, um profissional da cultura, da arte plástica, de tudo, de tudo, um talento sem igual, aqui quem trabalha com audiovisual, e aqui no Amazonas a gente tem muita dificuldade, e quando a gente conhece pessoas como ele, que trabalham, que gostam do que faz, é sempre muito bom, eu tenho a honra de conversar com ele hoje, e trazer ele aqui para a minha sala meio bagunçada, de improviso, a gente cria essa situação, porque a gente está passando um período muito complicado, e assim, utilizar a tecnologia nesse momento para a gente se comunicar, passar coisas boas, conversar, trocar conhecimento, essa é a intenção desse podcast, trocar conhecimento, trocar figurinhas, e quem trabalha com fotografia, com vídeo, com áudio, esse vai ser um espaço, que eu vou tentar abordar um pouquinho, então boa noite aí meu amigo, Jimmy! E aí pessoal, boa noite, boa noite André, boa noite aos telespectadores, muito obrigado pelo convite, André, logo de cara, muito obrigado pelos elogios, meus elogios também são os mesmos para você, nós nos conhecemos na Assembleia, é muito bem lembrado, sempre nas correrias de pauta, muito obrigado pelo jornalismo, e a gente vê como é que é essa batalha, né, correria do dia a dia, e obrigado mais uma vez pelo convite, André, valeu aí cara, Tamo junto, é, Jimmy, é, você se destacou muito nesses últimos dias, nesses tempos assim, na área do cinema, na área de produção audiovisual, eu vi matérias tuas, por exemplo, é, onde você utiliza o celular para produzir conteúdo, de cinema, explica como foi esse processo, até com uma matéria aqui, é, que fala, né, Raze, 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 Amazônica, que totalmente editado no celular, estreia em Manaus, porra, muito bacana isso, fala um pouquinho, bom, André, é, eu comecei a trabalhar com o celular, né, justamente pelo fato de um fator básico para quem trabalha com audiovisual, que é o dinheiro, né, tudo é muito caro, eu sou da geração que eu venho da película, né, já vi de uma outra situação também, que, que era caro também, e mais difícil, né, ainda, para você editar, filmar, e chegar até na parte da edição, é um processo muito doloroso ainda, no processo criativo, né, e no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, né, de ciências sociais, eu já trabalhava com película, né, com filmes, com o lugar chamado, e ciências sociais, minha formação, né, e ciências sociais, daí, é, eu já venho da película, eu, 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 eu comecei a, a, a fotografar na, na, na película, quando eu trabalhei no jornal crítica, a gente saía com um filme só para fazer cinco, seis pautas, né, aquela corrida louca de sempre, né, da, do, do, da forma tradicional da fotografia, né, e, eu sempre tive muita dificuldade para ter as câmeras, para ter filme, porque, porém, sempre foi muito caro a fotografia, né, a fotografia, quando ela, te esperta mesmo, lá, no livro da, da fotografia, você se apaixona e você dá o jeito de fazer, entendeu, aí foi a partir daí, eu comecei, eu sou da transição, né, sou da geração, dois mil, que, aí, já comecei a, a, a trabalhar, da película, eu fui da fotografia, digital, aí, digital, eu peguei nas primeiras câmeras digitais, cara, foi uma maravilha, não, eu, não, o primeiro foi a câmera fotográfica, foi com a, a Fujifilm, sim, acho que foi a Fujifilm que ela, assim, integrou com a Kodak, não com a, com a, com a Sony, que fizeram uma câmera profissional digital, já, para o jornalismo, para o dia-a-dia, e foi uma das primeiras câmeras, assim, que era de pilha, consumiu uma pilha, cada foto, cada foto era uma pilha, mas, cara, a gente está com a novidade, né, uma coisa maravilhosa, aí, as coisas foram evoluindo e tal, né, e foi quando vieram os, os, é, os telefones, né, sim, os telefones digitais, né, logo, quando começaram a vir câmeras no, no, nos aparelhos digitais, aqueles, mesmo, no, nesse, nos aparelhos de pé duro mesmo, que a gente chama, né, hoje em dia, aí, então, eu peguei um, o mais evoluído um pouquinho, que foi o Eric, o Sony Ericsson, aí, eu vi que o Sony Ericsson, ele tinha uns efeitos de, de filtro, né, ele tinha um formato de, ele tinha um formato de câmera também, de, de, do quadro, né, aí, tinha um formato de panorâmico, né, então, eu comecei a fotografar, fazer experimentos com esse tipo de material, do celular, baratinho, e conceituei, né, cara, aí, então, eu comecei a montar, é, ensaios fotográficos, e, 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 eu ganhei, né, um prêmio com, três ensaios e tal, e eu evoluí, né, foi período isso aí, cara, foi 2000, e, eu acho que 2012, por aí, 2012, que eu comecei a trabalhar, efetivamente, com um celular, né, mas nunca deixei de lado, porque eu sou, a minha profissão é repórter fotográfico, né, essa, essa já, a parte de criação, né, de cinema e tal, né, desses experimentos, já vai, da minha parte artística mesmo, propriamente dita, né, aí, foi quando eu comecei a trabalhar o panorâmico no celular, pra dar uma tratada de trabalhar, né, o conceito dos ensaios, e foi aí que eu fui evoluindo, né, e até chegar, né, hoje em dia, é, é, que eu já fiz filme, todo no celular, e editei todo no celular, né, é isso que eu, é, eu já faço hoje. O especial de, muita gente não acredita nisso, mas tudo tudo. Muita gente não acredita, tanto é que, é, um, esse, o Zico Jabuti é um, é um filme que eu estimo muito, que foi um filme que eu bateriei, que eu fiz de verdade, como se fosse um filme mesmo, né, e é um filme feito todo no celular, desde a captura até na... Aquele do carro, do carro, do aqui... Do carro não, o do carro eu já fiz algumas cenas de, é, com máquina. Tu tem uma paixão surreal com Opala, né? É, porque é o carro do cinema, né, cara, se tu for ver, assim, os filmes mesmo do cinema brasileiro, tu vai ver que todos os filmes tem um Opala, pô. É como se fosse o Dodge Dart, né, americano, que tá em todos os cinemas, tá em todos os filmes, pô. Americano, o Dodge Dart é o campeão, que é aquele do Toretto, né, aquele, aquele, aquele dojão preto. É aqui o, é o nosso carro, né, o carro do cinema brasileiro é o, é o Opala. Então, é, eu já comprei esse carro justamente pra gente colocar nas cenas, né, e trabalhar, né, no, no, no cinema, né, amazonense, com o Opala. Então eu me amarro, eu gosto pra caramba dessa, dessa coisa que dá uma estética melhor no filme, né. Sim. Eu acho legal isso. O Beiradão Urbano, a Amazônia dos Pobres, o que que tu quis mostrar com esse material? Ó, esse material foi um, um trabalho de fôlego, né, cara, foi um trabalho de conclusão de curso de ciências sociais, né. Então eu tive que apresentar um projeto de conclusão de curso, nessa área, né, etnográfica. Aí eu pensei, né, cara, muita gente pensa assim, ah, eu quero fazer um, um trabalho grande e tal, porque o, o meu, o meu inspirador mesmo, assim, é o Sebastião Salgado, né. Sim. Eu me tornei fotógrafo por causa do Sebastião Salgado, entendeu? Aí, porra, eu queria fazer um trabalho tipo do cara, tá me entendendo, preto e branco e tal, e palgadão, mas isso foi um impulso muito bom pra mim. Sim, sim, porque ele é referência pra gente. Referência, é. Quem conhece o Sebastião Salgado, ele é, ele é o papa da fotografia do Brasil, né. É, o cara é um monstro, na verdade, mundial, na verdade, né. Então ele consegue, é um cara que ele conseguiu me transmitir emoções, né, me transmitiu um trabalho consistente, né, que é um trabalho social, entendeu? Então aí eu quis ir nessa mesma pegada. E o Beiradão Urbano, é, logo quando eu descobri, eu vi a entrevista do Sebastião Salgado, aí eu falei, porra, eu quero ser fotógrafo. Aí foi quando eu pedi a baixa da polícia, aí uma câmera, eu era policial, era PM. Aí, rapaz, de tudo e pouco eu já fiz, né, mas a minha grande paixão mesmo aí foi quando eu me descobri, né. Quando eu descobri a fotografia, cara, aí eu voltei a ler, tá me entendendo? Eu voltei a me, eu voltei, assim, a me culturar novamente, né, a me inspirar, a pegar outras referências. Aí eu comecei a abrir a minha mente, né. Aí foi quando, eu nem pensava em estudar, bicho. Aí uma pessoa me indicou, assim, de por que que tu faz um curso na UFAM, rapaz, eu tenho talento, eu falei, mas cara, eu tô parado de estudar e tal. Aí tá aqui, eu faço ciências sociais e tal. Eu queria fazer comunicação, né, mas na minha época eu não me garantia, assim, porque comunicação na UFAM é sempre muito disputado, né. Era, assim, muita gente para disputar uma vaga. Aí eu, quer saber, aí eu comecei a pesquisar o curso de ciências sociais, né. Eu falei, porra, esse curso aqui, aí o Sebastião Salgado numa entrevista falou, né. Pô, se eu não tivesse feito economia, eu faria, eu tinha feito ciências sociais e tal. Pô, aí, cara, foi quando eu fiz, eu passei logo de cara, né. Aí foi a partir daí, primeiro momento que eu entrei na universidade, eu comecei esse trabalho, né. Beiradão urbano. Aí foi que é uma foto etnografia, né. Eu tive que pegar essa linha desse conceito foto etnográfico, né. Que eu tive que, tipo, defender essa palavra, porque foto etnografia não estava nem no dicionário dos antropólogos, né. É uma palavra nova. É uma... como toda fotografia e cinema, ele é muito contestado na academia, né, nas letras, justamente por isso. Muita gente não considera a fotografia nem como uma prova da tua pesquisa, tá me entendendo? Porque eles apreciam primeiro as letras, né. E no meu trabalho, eu comparo a imagem com as letras, né. Porque nesse mundo contemporâneo a gente não pode desvincular a imagem das palavras, entendeu? É uma imagem, vale mais que mil palavras. Mas estou inacreditável como tem antropólogos e cientistas que eles não aceitam isso. Assim como a fotografia também, muitas das vezes, ela não é aceita como prova, né, num crime e tal. Então, a fotografia, ela é tão subjetiva que fica, fica, existe essas dúvidas e essas coisas, né. Aí eu, pô, fiz esse meu trabalho, o que que eu fiz? Eu segui a orientação dos meus professores, né, da CELDA Vale, né, do Renan Freitas Pinto. Eu tinha que fechar o meu projeto em algum lugar, assim, que fosse pequeno, um negócio macro, né. Aí foi quando eu escolhi o Beiradão Urbano, onde as coisas acontecem na beira do Igarapé de Manaus, né. Que é nessa bacia do Rio Negro ali. E é de onde os imigrantes vêm, né, do interior e eles se alojam na beira do Igarapé. Naquela época, antes do Prozami, né, era, muita gente morava na beira do Igarapé, então, o meu trabalho, ele, esteticamente, ele ficou muito bonito, parecido com o do Sebastião Salgado, né. E eu trabalhei muito, tanto digital como analógico, nesse meu trabalho, né. Existe, existe, vai pela internet e tal. Na verdade, o filme é como se fosse um vinil, né, hoje em dia. As pessoas estão dando muito valor, né. É uma outra técnica, é uma outra forma de se fazer fotografia, né, André. Eu não sei se tu passou, né, passou pelo filme? O meu pai usava como experiência, ele me fazia algumas coisas, eu tirava algumas fotos dele e tal, com o filme. Mas era muito bacana, o pessoal tinha 16 poses, então, valorizava muito cada pose ali, pra não... Aqui não, digital, parte mil fotos num evento, mas naquela época mesmo, pra fazer, registrar 16, 24 poses. E outra que eu tinha que segurar a tua emoção até na hora de revelar o filme, né. Porra, então muitos fotógrafos contraíram uma úlcera aqui, o cara fazia a foto e não sabia se a foto ficou boa. O cara ia saber se a foto ficou boa seis horas depois e tal, né. É isso, pô, mas a tecnologia veio pra ajudar, né. E hoje em dia eu tô aí com o celular, com o celular eu faço um filme, cara. Entendeu? E a gente edita no celular, faz tudo no celular. Hoje, hoje... Tem tudo, né, cara. Hoje o celular tá com recurso de 40 megapixel. É claro que ele não vai ainda substituir as lentes, né, aquela textura que uma câmera pode ter, né. Ainda não, não sei até quando, mas é impressionante a evolução que ele criou, então... Tem trabalho, né, tem trabalho que se encaixa muito bem só com o celular, entendeu? Você nem percebe, é uma tecnologia muito avançada. Eu fiquei... é espantoso, né. Porque desde 2000, 20 anos, né. Cara, 20 anos é um salto, assim, absurdo, né. Hoje em dia tu tá com a câmera pequena no teu bolso. Eu vi recentemente esse teu trabalho, mas me parece que existe um outro, alguém lá de fora que já produziu muito material com o celular também. Não, não, tem, 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 cara. Tem, cara, tem filmes premiados só com o celular, né. Lá quando começou e tal, tem uma cena que o Martin Scorsese fez uma cena com o iPhone 5, pô. Do aquele filme do Lobo de Wall Street, né. Ele fez uma cena com o iPhone 5 logo no lançamento, aí tem uma cena que ele fez, aí, pô, rapaz. O cara não... O lance, o lance todo do celular pra uma câmera agora é preconceito. Às vezes a pessoa, não, sabe por que é um celular? Não, tá doida? Às vezes tu não precisa nem mostrar, por isso que se tu mostrar acaba o encanto, né. É, 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 por exemplo, é, é, isso, é isso. Tanto é que nos festivais e tal, eu não falo nem que é com o celular. Porque quando eu falo com o celular, o cara fala, não, tu vai ver o filme, o filme não tem diferença nenhuma de qualidade nem nada, entendeu. Mas quando eu falo que é celular, as pessoas ainda entortam os meses, né. Ainda faz bico. Ainda faz bico, porque... É, como tu tava falando, né, não vai substituir e tal, mas se tu souber trabalhar pra qual direção, né, o celular se encaixa perfeitamente, né. Tucandeira, me conta um pouquinho dessa... Esse é um documentário? É, cara, na verdade é uma ficção, né, misturada. Porque o que tem nesse filme aí é a realidade, né, que é a cultura dos povos tradicionais, satire e mawé, né. Então esse filme aí que eu fiz foi, a princípio era pra ser um longa-metragem, né, mawé, né, um longa. Aonde foi produzido? Foi filmado aqui na comunidade de Saruapê, né, que tem Iranduba e tal, né. Os índios são bem solícitos lá, são profissionais, na verdade, né. Assim, eles são, é, é, eles, eles são profissionais, assim, eles ajudam. O Lucas, assim, é o Raul, o Saru, o Saru, né. É, eu mando um abraço aí pro seu Saru. A mãe dele era, ele passou. É, que é a dona Bacu, que agora já tá no plano de cima. Então eles são profissionais dessa questão, quando a pessoa quer conhecer a cultura deles lá, chegar com eles lá e a gente faz o, monta como que a gente quer, e eles são bem solístos, entendeu. Aí eu ia fazer por um longa-metragem esse filme, né, porque o filme Mal É, o nome do meu filme, que é o filme que o índio vem pra, é expulso, né, ele não quer mais aquela tradição e tal, ele é expulso da comunidade e ele para ir em Manaus, entendeu. Aí aqui ele conhece toda sorte. Aí o que aconteceu? Eu andei filmando só com o meu dinheiro, pô, mas aí é muita pretensão, né. Aí, rapaz, aí eu consegui ainda filmar essa parte na tribo e tal, filmei algumas coisas aqui na cidade. Aí, pô, desandou o filme, né, eu não consegui. E foi nesse que eu ainda fiquei por um ponto, né, no projeto lá no Manaus, na Secretaria de Cultura. Da Lei Aldir Blanc, eu fiquei um pontinho atrás. Mas tudo bem. Aí eu, então eu peguei, já tava com essas cenas, né, já há um tempão, desde 2013, pô. Eu tinha filmado, né, essas cenas e tal, aí tava lá em casa. Tu sabe que quem faz a mágica do cinema é o... é edição, né, mano. Porra, bicho, aí é edição, tudo parada. Então, às vezes, pra fazer um trabalho pequeno ou médio, assim, eu tinha que contratar editor. E, às vezes, nunca ficava do jeito que eu queria e tal. Aí foi quando eu comecei a editar no celular, mano. Aí eu comecei a ver... Eu uso o iMovie, cara. O iMovie muito... Não, é porque ele vem no celular. Ele vem no celular e tal. Aí eu, rapaz, eu comecei a editar no celular, meu irmão, comecei a pegar gosto pela coisa. Tu vê, bicho, tu vai ver esse filme aí, o... O Paulo da Conexão. Porque eu aprendi a jogar as imagens do... Gravada em câmera EOS, né, DSLR. Eu aprendi a jogar pra ir no celular. Aí o que eu faço? Se eu jogo pro Google Drive, né, as imagens, e do celular, eu já baixo pro celular as imagens, né, do Google Drive. Aí eu vou montando o celular no iMovie, cara. Porra, aí ele me dá quase tudo, né. Aí só que chega aí algumas coisas que tem limitações, né, como tu fazer uma abertura de um filme bem bacana. Algumas transições, algumas transições eu não consigo fazer, tá entendendo? Eu não consigo, às vezes, botar legenda, algumas coisas. Mas a maior parte, assim, pra quem é iniciante e tal, o iMovie ele é muito fácil, bicho. É um dos aplicativos mais fáceis de se editar que existe, né. Eu acho que é questão de técnica também, porque quem vai editar um vídeo, um filme, por exemplo, é saber a respiração, o tempo certo do esporte, né. É, então, tu que já tem a noção, fica muito mais fácil, então, no caso, né. Aí, por exemplo, tu vai aprendendo, por exemplo, no celular, meu irmão, eu chegava do trabalho, assim, né, duas horas da tarde, eu ficava até 11 horas da noite, entendeu, assim, alucinado. E tu sabe quando tu tá aprendendo a edição, vai começando a dar problemas, né, trava, né, de travamento. Aí, o que acontecia? Eu fui querer editar, bicho, uma hora e meia, pô, de uma vez só. Aí, cara, aí aconteceu um erro, né, que ele apresenta esse erro, que é destrilhou. Não sei se já aconteceu com o destrilho som, né, de tudo. É, fica fora. Meu irmão! Tu vai encaixar depois. Tu bota toda a tua energia numa situação e, de repente, puff! Sabe aquele peso, assim, e aquela coisa, assim, porra, aquela culpa que tu fica, caralho, esse erro e tal. Mas isso faz parte, pô, entendeu? Faz parte. Aí, eu tô evoluindo na questão de edição, né. Porque é a partir daí que eu vou acertar como é que eu quero mesmo meus filmes, né. Eu tô falando aqui com o celular, não, com o microfone de ligar, porque tá dando microfonia. O pessoal tá comentando. É, microfonia. Que tá dando retorno, porque eu acho que os dois microfones eu não tô sabendo separar aqui. Por isso. Mas, vamos lá, vamos finalizar aqui, que vamos continuar. Na próxima, eu vou convidar novamente e vai vir com mais convidados. Isso. Vamos convidar os amigos, o pessoal que participou dos projetos e tal. Fazer uma roda bem bacana de bate-papo. Com certeza. É, vamos lá pro outro material aqui que tu já fez. Manso dos quilombolas. Conta um pouquinho como foi esse processo, essa... Foi um ensaio fotográfico? Cara, esse aí foi tipo uma viagem de férias, né. Aí eu fui com meu primo e tal, de Brasília, a gente foi pra Chapada Diamantina, né. Aí eu já levei o equipamento e tal, que eu gosto de fotografar o cotidiano, né. E sempre dá boas fotos e tal, até algumas fotos premiadas. Tanto é que eu ganhei uma foto com o Nego d'Água, né, desse projeto do Remonso dos quilombolas. Então eu fui visitar lá, Chapada e tal. Mas, fala a verdade, tu foi fazer turismo e tu percebeu como é muito bacana lá. Aí eu percebi, né, Remonso dos quilombolas, que na verdade é uma comunidade dos quilombolas, né, que é como os índios aqui, na verdade são mais de negros e minorias, né. Tanto é que disseram até que eu sou gordo demais, né. Sete arrobas e tal, né. Existe um certo preconceito, um certo... É como as minorias, né. E eu cheguei lá, cara, é a comunidade, assim, tranquila, sabe, aquelas casas simples, né, cara. Não é pobreza, mas é uma comunidade que vive daquela forma, assim, então eu enxerguei a maneira de como os negros vivem naquela comunidade e tal, né. Aí foi quando eu comecei a fazer, a fotografar, né, e depois eu montei esse ensaio. E desse ensaio eu ganhei um prêmio, né, com a foto Nego d'Água, né. Foi o único fotógrafo que fotografou o Nego d'Água, entendeu. Aí eu ganhei o prêmio de Antropologia e Cultura no segundo Foto Arte Brasília, né. Cara, tu tem um material muito bacana, né. Pois é, pô, aí... Eu acho que tá faltando tu bater tambor, cara, olha. Eu acho que falta tu divulgar, né, porque as mídias sociais estão aí pra isso, cara. Isso, mas aí a gente vai... Eu tô com uns planejamentos de projetos agora, né, cara. A gente tá nessa pandemia, mas eu não tô parado, né, cara. Eu tô sempre criando, né, imaginando alguma coisa, né. Agora é com cinema, né, eu tô fazendo um filme de um... É em primeira mão, isso? É, em primeira mão, justamente, é. Então fala, conte no estudo. Bom, a Víria Gouveia, né, a minha companheira, vou dar um abraço pra ela aqui, que ela é a minha diretora de arte, né. E a gente tem um gatinho lá em casa, o gatinho apareceu lá por casa. E a gente, pra não ficar parado, a gente tá fazendo um filme, né, de terror de gatos, né. Com o gato. Com o gato. Que legal. Aí, então, é... A gente tá começando agora e tal, aí a gente fez uma maquete pra fazer a primeira cena do filme, né. Uma maquete, assim, a primeira cena do filme de terror, né. É. Que é uma casa, assim, no meio de um... Chovendo e tal. Aí, depois, as outras cenas a gente vai fazer dentro de casa. E aí, eu trabalhar essa questão, né, do imaginário no cinema e tal. Pra fazer essa história, né, de terror de gato, né. Que é a história de um gatinho que vive na casa, né. Com o enredo. Que o gatinho vive na casa e a dona dela tá morrendo, né. E a casa, ela... E o gato, ele é sempre muito misterioso, né. Então, justamente, a gente tá... Eu acho que, apesar de ele ser carinhoso, outros não, mas ele tem um mistério ali. É, e são místicos, né, assim e tal. Aí, eu tava observando o comportamento dele, aí eu falei, vamos fazer esse filme aí, vi. E aí, a gente vai filmando e tal. Então, a gente criou um roteirinho, né. Aí, na minha máquina de datilografar lá em casa, né. Aí, a gente cria um roteirinho. Eu não duvido, não. É assim que a gente vai... É assim que a gente vai botando a criatividade. Porque, bicho, se a pessoa ficar parada mesmo, ela vai pira, entendeu? Ela tem que fazer alguma coisa, né. É isso que eu tô fazendo aqui. Essa bagunça aqui que eu montei aqui é justamente pra ocupar, fazer a mente e tal. Porque a gente fica nesse isolamento o tempo todo. É muito chato. É, justamente. E eu tive referência aí do Flow, do pessoal lá dos Estados Unidos. Pô, por que não? Por que não fazer? Isso aí. Convidar amigos bacanas como tu, passar um pouco de conhecimento. Porque eu acho que conhecimento compartilhado, aí é que tem valor, cara. Porque o cara guardava assim, hein. É, pô. Aí a pessoa... Não pode, porque os artistas, né, eles têm muito conhecimento e são poucas as oportunidades, né, dadas pra mostrar, né, a arte. Principalmente o processo criativo, né. Sim. Antigamente, pro cara estudar cinema era... Ai, é muito difícil, mano. Tu só tinha revistas... Tinha que viajar, cara. Não, revistas que a galera trazia de fora, assim, ó. Atrás era Cinecital, eu acho, que é uma revista europeia, se não me engano. Porque as pessoas só estudavam por ali. E isso aí ajudava, assim, porra, de frame, de make-off, né, que saiu na revista. Saiu um frame de make-off e o cara ficava pirando naquele frame lá, porra, nas máquinas, no equipamento, entendeu? Porra, porque hoje em dia não, bicho. Hoje em dia tu tem tudo na internet e tal. Tu abre lá, tem um make-off lá, tu vê como que os caras fazem o cinema. Jimmy, vamos falar aqui desse outro teu... Amazônia da Terra, da Água e do Ar, aos olhos de um fotógrafo. Que matéria é essa? O que que fala isso aí? Rapaz, esse é um projeto que... Eu sempre trabalhei com assessoria, né, e tal, na reportagem fotográfica, no jornal, assessoria de político. E a gente passa mais tempo viajando do que na própria pauta propriamente dita, né? Sim. Aí o que acontece? Aí, porra, passava horas e horas dentro do avião, mano. Horas e horas. Nem tinha livro que desse jeito, entendeu? Aí eu comecei a fotografar, a fazer foto aérea, entendeu? Porra, foto aérea. Todos os voos que eu ia, assim, eu me parava logo o vídeo do avião, foto aérea, foto aérea. Aí eu comecei a enxergar, cara, visagens, formatos, né, que a floresta fazia, né? Tanto é que tem esse daí, né, o coração da Amazônia, tem a Folha, tem a Bela Adormecida. São figuras que a natureza forma, né? Uhum. E de avião, né? Por isso que é da terra, né? Da terra é porque andava muito de carro, terrestre, né? Pra te se deslocar aqui, pra ir no Iranduba, Autazes, é... É... Barcelos, não, Silvis, de carro Itacoatiara, entendeu? Porra, é horas e horas, entendeu? Rodando de carro, né? Aí fazia as fotos de um ano de carro. Mas em movimento? Em movimento, entendeu? De um ano de carro. Aí, de lancha. Meu irmão, horas e horas de lancha, mano. Aí eu começava a fotografar, beira do rio, fotografava rio, porra do sol. E deu esse ensaio aí, né? A Amazônia da Terra, da Água do Ar. É... São... São fotografias feitas da ociosidade das viagens, né? E tinha que ocupar a mente de alguma forma. E por que não fotografar? Entendeu? Fotografando. Entendeu? Aí gerou esse ensaio aí que eu expus no shopping da cidade, né? Como é... Expus também em Brasília esse ensaio. Entendeu? Como é esse processo de montar uma exposição fotográfica? Porque tem que ter as estruturas, tem que ter o material de qualidade, né? O papel, assim. Como é que é o processo? Tem que entrar em contato com a administração do shopping? Onde vai expor, por exemplo, museu, alguma coisa assim? É, geralmente é editais, né, cara? Tu tem que se inscrever em editais, né? Preencher. É chato. Preencher aquela ficha. Três fatos do artista. Entendeu? Mas tem que fazer. Pô, é burocrático. E tem que fazer. Aí você vai disputar a vaga no museu, no shopping, né? No shopping foi o curador Jander. Ele já trabalhava na curadoria aqui da Secretaria do Estado. E já conheci o meu trabalho. Eu sempre tinha um trabalho na Agune. Aí ele me convidou pra fazer lá no shopping. Essa mesma exposição eu consegui levar pro Distrito Federal, né? Eu expus lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Que legal. Porque eu tava com a inscrição aberta de exposição. Eu fui lá, me inscrevi, passei. Expus lá. Expus no Congresso Nacional, no Palácio Rio Negro, né? Que é lá, que é o Espaço Rio Negro, né? Expus no Anexo 4 da Câmara. E outras exposições coletivas que eu não fui presente, mas que eu já ganhei edital e alguns prêmios. Aí rola, né? Então, a gente começa a ganhar espaço a partir de inscrever os trabalhos. É o portfólio, né? Essas coisas. Hoje, tu tá com uma câmera atualizada, né? Uma Canon RP. É, não. É o SR, né? É a R. Ela serve tanto pra foto como pra vídeo, assim, de forma brutal, né? É, e eu vou claro que eu trabalhando com essa câmera, ela é vídeo e foto meio a meio, entendeu? Porque essa tecnologia dela, o absurdo dela é o foco. Por causa da nova tecnologia ali de 5 mil pontos de foco só na telinha, né? Em tempo real, às vezes é a gente estrutura, né? Aí tem a... Trava o foco. É, e tem também a... Seguir o olho. Tem o... Filmar em D-log, né? Que as câmeras dos filmadores filmam em D-log, né? Agora, que é aquela filmagem lavada. Flete, né? Fletada. Tu precisa. É. Mas a informação tá toda lá. Tá toda lá. Só que quando tu joga na ilha de edição que tu puxa a cor, mano. Hum, tu é doido e tu vai ver a bagaça da bicha. Cinematográfica, né? Cinematográfica. Aí fora os filtros e tal. E ela... A tecnologia de lente também, né, cara? É absurda. Eu tô com uma 4, né? Só que ela é 4... Ela não parla de qualidade. Ela é 4 atrás e 4 na frente, tá entendendo? A distância focal dela. Tá entendendo? Ela é um pouquinho mais fechada. Mas como essa câmera, ela tem um ISO até 40 mil, né? E ela não granula em 12 mil. Então, essa questão da abertura é relativa. E ele sempre bota aí... Mas aí é isso que é bacana. Ela quando sobe pra 40 mil, se ela tem esse recurso do sensor dela de não granular nessa faixa de ISO, porra, beleza, cara. É muito tranquilo. Porque nas minhas aqui, eu uso... Se eu não tiver uma lente clara, já era... Se eu passar de 1.600, 2.300, já começa a... A granular, né? A granular, né? E aí eu investi nessa lente que ela é 4... A frente 4 atrás dela no granula invocado. Antes era 3.5 e 5.6, né? Aí nessa é 4 e 4. Cara, é uma coisa massa, entendeu? Então, aí tu... Por exemplo, nessa questão de comprar equipamento, tu sempre fica numa sinuca de bico, bicho. Não, 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 outra coisa. Sinuca de bico, tu fica... Parece uma febre. Saiu alguma coisa, a gente já fica... É... E a gente aqui do Amazonas sofre muito porque não tem capital, né? Olha só, não, e outra, não. E a grana aqui, por exemplo. Fico triste, bicho, que toda a grana... É caro, equipamento fotográfico é caro. Gastei 50 pau sem uma tacada. E outra, essa grana foi pra fora do estado. Por quê? Eu comprei dos caras de São Paulo, dos caras do Rio de Janeiro. E aqui não tem condições. Aqui a gente não tem um representante. A gente não tem bicho. Aí o dinheiro vai tudo pra fora, girar fora. Tu tem alguma... O porquê? Porque a gente não encontra uma loja especializada em audiovisual. A gente tem algumas que atendem um pouquinho, mas é um absurdo de caro. Mas... Por quê? O que causa isso? Não sei, bicho. O cara... Muita gente fala a respeito do problema. Comprei muita coisa assim, sem nota, né? A nota já te detona logo. Já tira metade do teu fígado, né? Então, pô... Aí às vezes o cara compra essa nota, eu não sei, eles compram da China, essa galera aí. Porque uma importação dessa aí demora, né? Tipo, tu pede produto da China e tal, é três meses. Quatro meses, né? Eu pedi já dois materialzinhos aqui. Da China? Tá com dois meses ainda. É? Os adaptadorzinhos pra colocar nas câmeras. Isso. A fonte. Isso, eu fiz teste assim também, então aí é outra, tu arrisca um dinheiro, né? De repente tu arrisca o dinheiro aí, a câmera para na alfândega e tal. Não, nesse valor eu não vou fazer teste não. Aí eu prefiro comprar dos caras que fazem isso, entendeu? E olha que os preços deles são bem acessíveis, bicho. Uma câmera dessa no Mercado Livre, tu não acha... Ela é por menos de 15 pau. 15 pau, 15, 200... Essa eu comprei por 13 ainda, né? Porque tava 14, 15, né? Aí como eu comprei de uma loja especializada, eu falei direto pro vendedor e ele me deu um desconto. Aí ficou 13. Mas ela tá oscilando nisso aí. E o cara tem que fazer bastante pesquisa, bicho. Tem muito, né? Muita pesquisa, muita pesquisa. Eu fiquei na dúvida da D60, né? Que é de um sensor menor, que ela já é tradicional, né? Ela já tá no Mercado há um tempo. E veio essa, a Mirroles. A Mirroles é a câmera que não tem um espelho, né? Sim. É o que acontece. É a tendência agora. A luz vai direto no sensor, pô. Não dá volta, né? Não dá volta. Essa volta que vai no pentaprisma, ela perde o tempo. Porra, é invocado. Questão de árvores de segundo. Essa parada te dá uma qualidade maior, né? Qualidade de foco, né? Que esse que é o lance. Aí o que aconteceu? Aí tu fica, né? Ah, o sensor é maior daquela. Essa que eu comprei, o sensor é da Canon, do sensor maior, né? Aí tu fica na dúvida. Ah, será que eu vou comprar uma tradicional ou a Mirroles? Mas eu fiquei na dúvida porque a Canon, ela lançou agora, né? As primeiras, digamos que é um protótipo isso daí. Digamos que é um, como é que se diz? É uma boneca, né? Digamos que é um protótipo, né? O protótipo da câmera, né? Então eu não sabia muita coisa, eu arrisquei. Não, vou investir muito, vou investir essa grana, mas, pô, vou ter um... Uma puta do material, né? É, mas só que tem a... Aí a questão tu fica naquela, mais porra e daquela outra e tal, porque é tradicional. Mas eu fui... E o formato do arquivo, como ele é muito pesado para a ilha de edição? Não, ele tem um... É 4K, né? Ele filma... Então, meu, aqui eu não posso nem pensar, que Soluça vai travando... É, não, mas aí é o seguinte, eu vou investir também no computador. Numa ilha boa também, né? Porque a gente tem que... E outra pesquisa também que eu estou fazendo. Aí, meu irmão, a gente fica na sinuca de bico, bicho. Porque vai muito da questão do tagrando que tu tem, né? Sim, sim. E esse equipamento aí, às vezes, ó, o equipamento serve para isso, mas ele não serve para aquilo. Entendeu? A gente fica nessa. Então, tu tem que mesmo estudar bastante quando for comprar o equipamento. Eu dou, assim, essa dica para a galera, né? Que está aí pensando em comprar, fazer muita pesquisa. Outra, é... Cuidado para não cair em golpes, né? Não cair em golpes, né? Muitos sites aí que... Porra, bicho, muitos... Eu já caí, já perdi um... Você já recebeu um tijolo na caixa. Não, um tijolo não, mas eu comprei num site falso, pô. Putz, grilo. Um gravador Zoom aí de cinema que, porra... Um Aga 4. Um Zoom H6, né? H6, putz. Aí, estava R$1.200,00 na época, aí eu, porra, entrei numa loja lá, bicho. Rapaz, cara, até hoje, ó. Aí, o cara... Aí eu caí, né? Perdi e tal. Aí, agora para comprar o... Ah, então não foi na delegacia? Eu até... Mas, porra, os caras de fora, mano. Eles inventam, eles fizeram o site... Estão muito perfeitos, cara. Porque tu sabe quando o site, cara... Quem é acostumado, tu sabe quando o site é falso, quando o site... Tem alguma coisinha, entendeu? Ali que tu... Só que eu, porra, aí eu fiquei... Eu fui pelo preço, né? Outro, tu vai muito pelo preço, aí tu... Cara, não, eu vou nessa. Aí eu fui lá e caí. Aí eu comprei agora esse... De novo, né? Rapaz, aí o gravador demorou. Eu comprei pela Amazon, né? E a Amazon não estava despachando pra cá. Enquanto estava no lockdown e tal. Rapaz, isso aqui demorou quase dois meses. Aí eu digo, não, bicho. Não é possível que esse gravador está me dando essa zica aí. Eu já estava até pensando em cancelar a compra e mudar a marca do gravador, né? Aí o bicho chegou. Mas é isso, pô. A gente tem que ter cuidado, né? Porque equipamento é caro. Você tem que fazer um investimento no que você vai usar pra trabalhar, né? Do que vai servir pra você, entendeu? Eu já fiz, eu já comprei muita besteira, já... E hoje, assim, câmera, câmera, pro meu trabalho, eu ainda não sei se ainda tenho coragem de migrar pra uma mirrorless ou pra uma outra que não seja equino que eu tô acostumado. Porque eles são tanque de guerra pra minha batalha. Pelo que eu faço, de ir pro mato, de passar dias e dias, não cai, sabe? Tem que ter um corpo resistente, tem que ter uma lente selada, prova d'água. A prova não, é resistente à água, à poeira. Porque essas bichinhas que eu tenho, eu já tenho há 12, 10 anos de várias campanhas e... Isso. E, assim, eu... Se eu tiver que migrar, vai ser num período que eu tiver muito folgado mesmo e eu quero migrar pra cinema. É, porque... Black Magic, uma Sony ou alguma coisa, sei lá. Eu quero migrar pra um cinema. Então, aí a gente... Porque é muito dinheiro, bicho. Já pensou, cara. Podendo tá fazendo outras coisas assim com a grana, mas tem que comprar nosso equipamento, né? Né? Nessa ferramenta de trabalho, né? Agora, o conselho, né? Fechando aqui essa fala, é ter cuidado, né, cara? E pesquisar muito. Sempre. Pesquisar bastante, porque... Pra fazer um investimento legal, que é muito dinheiro que você não pode jogar fora, né? Esse período tá muito complicado. Obrigado, o que que tu... Qual é a tua expectativa daqui a... Quanto tu acha que vai retornar e realmente a gente... Quem trabalha com audiovisual vai ter a oportunidade de desenvolver seu trabalho bacana aqui no Amazonas e Manaus? Cara, olha, eu sempre sou otimista, assim, né, cara? Vendo aí essa questão aí, politicamente, como é que é do nosso país, né, cara? É... Eu não vejo muito com bons olhos, não. Ainda mais agora, né? Nessa questão da pandemia que tá aí também. E... Mas... A esperança é a última que morre, né, cara? Sim. Eu espero, né? Tenho esperança aí dessa vacina que ela venha amenizar mais, né? E... Muitos artistas, cara, eles estão agoniados, pô. Entendeu, né? Pra trabalhar, né? A gente tá numa situação bastante... Bastante difícil, porque... Todo mundo muito limitado. Todo mundo tá muito limitado, tá me entendendo? Não é fácil você dizer, olha, fica em casa, você tendo emprego, e muita gente que vive na rua, né, de vendas, de outras coisas, de outras... E não tá gerando emprego. É difícil, entendeu? É difícil você... Aí eu não sei, a minha esperança era que a vacina chegasse e a gente tivesse umas políticas públicas de vacinação, entendeu? Eficiente. Eficiente. Direto, né? Sem essa enrolação toda. Sem enrolação, porque isso aí criou um ato político nessa questão aí, né, cara? Sempre desde o começo, né? Isso tá prejudicando a gente, tá me entendendo? E... Porque... Tinha que ser a partir dos governos, já logo do começo, a questão da imunização, lockdown, a população também tem uma parte de culpa nisso também. Muita gente... É, muita gente... Desqualifica. Entendeu? Então eu vejo, na minha... Eu vi assim, né, que se a vacina realmente tivesse uma... Se a gente tivesse uma política, a galera do audiovisual e de outras artes também, que depende do contato, né, nós votaríamos mais rápido. Mas como que tá escolhambado isso daí? Eu acho que a gente vai passar ainda um tempo. Eu acho que a gente vota só ano que vem, cara. Entendeu? É difícil falar isso, cara, porque eu tô falando assim do que eu... Sei lá, do que eu vejo, né? O que pode acontecer, né? É uma... Tu acompanha alguma coisa na Netflix? Tu acompanhou esse último seriado agora nacional do... Acompanhei. Cidade Invisível. O que tu achou? Acompanhei, rapaz, eu achei bom. Na verdade, eu já tinha essa ideia, né? Tu já tinha essa ideia. Eu já tinha essa ideia. Aí o rapaz, eu vi o menino escrevendo lá o... Que ele também tinha... Ele teve essa ideia junto com o Márcio Souza, o... Poxa, esqueci o nome dele aqui, cara. O que era da secretaria, ele botou aí no Facebook que ele teve essa ideia com o Márcio. O Márcio reuniu um grupo de roteiristas que ele queria fazer. O Márcio, o Márcio Braz, né? E ele... O Márcio Souza queria se fazer, montou o núcleo pra escrever os projetos, os roteiros que abordassem essa temática folclórica e tal. Folclórica, mítica, né? Mítica, entendeu? E aí só que eles fizeram e desandou o negócio e não andou, entendeu? Ele botou isso aí e eu lembrei também. Eu tenho, porra, um roteiro de... De lendas amazônicas, entendeu? Que já é do terror, né? É um terror, na verdade, né? Que a sinopse é que o grupo de adolescentes vão pra Paricatuba e lá tem um mistério que anda sumindo de 10 em 10 anos, anda sumindo crianças e tal. E é um monstro que vive numa floresta. É uma pinguaria? Não, na verdade é um filho do Boto, pô. Ah, do Boto. É um filho do Boto com a caboca, né? Só que ele nasce bonitão, não. Ele nasce em uma aberração, entendeu? Malvado. Aberração, todo deformado e tal. E ele pega as crianças pra comer, tá me entendendo? Dentro da Floresta é um filme de terror, né? Com essa abordagem temática. Então é todo assim um negócio muito louco, entendeu? Aí aparecia mesmo assim o Boto transando com a caboca. Aí ia fazer um negócio louco mesmo, tá me entendendo? E saia assim o monstro mesmo. A classificação 18 anos pra cima, né? 18 anos pra cima, que é terror, né? Eu estava até com a ideia de fazer o botinho assim caindo dentro da água, assim, todo deformado, tá me entendendo? Aí uma velha bruxa, ela pega esse... E vai cuidar dele. E cuida do monstro aí. Ele cresce dentro da floresta, comendo as criancinhas da comunidade. E o que? Por que não saiu do papel? Cara, aí foi desandando também. Você precisa de pessoas que acreditem também no projeto, né? É muito difícil. Tirar do bolso é muito complicado, né? É complicado, entendeu? A pessoa tem que acreditar no projeto. Tem que amar o que tá querendo fazer mesmo. Tipo cinema. Muita gente gosta de cinema, gosta de fotografia, né? Mas o cinema aqui no Amazonas é muito complicado, né, cara? É, mas só que tá bom, bicho. É, agora tá... Mudou? Tá mudando? Tá, tá bom. Tá bom, pô. Nós conseguimos aí. Tanto de produção boa aí, mano. Agora o pessoal da Manaus Curte ganharam aí. Eles correram, mano. Coitado. Eu não botei o meu longa porque eu não tinha condições. Tá, explica aí pra galera o que tá acontecendo nesse cenário. Existe agora um projeto chamado da Manaus Curte? Um é municipal, outro é estadual, federal. Não, é a Lei Aldi Blanc, entendeu? Que ela contemplou. A Lei Aldi Blanc foi uma só. Sim. Que foi sancionada. Mas aí ela foi sendo dividida a responsabilidade pro governo e prefeitura, né? É, a Lei Aldi Blanc foi dividida pra prefeitura e pra secretaria. A secretaria ela fez de um jeito e a SEC do Estado fez de outro, entendeu? E eu achei muito bom a distribuição desse dinheiro que eles fizeram, entendeu? Muita gente realmente recebeu. Muita gente que escreveu. É esse tipo de política que tem que ser incentivado. É, é isso. Porque descentraliza. Descentraliza. Olha, por exemplo, gente com 50 mil, 30 mil, pô, faz um curta maravilhoso. O Lucas, o Lucas, ele fez o filme agora, que já entrou em dois festivais agora, né? É. Entendeu? O filme, pô, a visão dos nossos cineastas tá top, mano. Nós trouxemos 5 Kikito, pô. Quê? 5 Kikito. Que é o prêmio lá do Rio Grande do Sul de cinema. Ah, que legal. O maior prêmio de cinema do Brasil, pô. É mesmo. Foi o Barco e o Rio, do Abinader, né? Que eles trouxeram esse 5 Kikito. Já me imaginou? Melhor diretor, melhor filme, melhor direção de fotografia, melhor direção de arte. Pra gente entender que como a gente tem talentos e falta mesmo aí um incentivo nisso. Voltando na questão lá da Cidades Invisíveis, rapaz, os caras tiveram uma pegada de ir lendo muitas críticas, muitas críticas positivas, né? Eu só tenho um porém nessa série. Porra, o que foi filmado no Rio de Janeiro, bicho? A gente... O Boto, cor de rosa, vai morrer lá na praia, lá do Rio de Janeiro. Cara, então, eu tava lendo as críticas, o cara usou um diretor, esse roteiro foi escrito mesmo pra fisgar essa galera, entendeu? Esse diretor aí, ele é especialista em fazer filmes turísticos. Não, mas ele foi fisgar essa galera aqui. Como assim fisgar essa galera? É porque esse diretor, ele é especialista em fazer filmes turísticos, tá me entendendo? Os filmes dele, dos curtas dele, quando ele ganhou, ele explora bastante, a princípio, as locações, tá me entendendo? Então, aí ele já teve a ideia e escreveu esse roteiro na cidade do Rio de Janeiro, né? Até pra adaptar as pessoas pra poderem verem, né? Então, aí... Não tem um tipo de preconceito nisso? Rapaz, eu só acho que os personagens estão nos lugares errados, no lugar errado, né? Por aí... Por aí... Né? Não é? Essa é uma da crítica minha que eu falo, e muita gente também questiona isso. Mas a série é boa. Sim, fotograficamente é maravilhosa. Tudo é boa, é bacana, né? Os efeitos, pô, do Mapinguari. Os efeitos. Mapinguari, não, do Curupira lá, o cara pegando fogo e tal. Os efeitos, os efeitos. Alguns atores ali também maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos, né? A seleção dos atores foi muito boa. Só teve um problema que aquele ator principal lá, como o Vejo a Novela, né? Que ele é contra a cena com a Ritinha lá, ele tem aquele sotaque. Aí eu assisti a Cidades Invisíveis, aí eu, porra, aquele sotaque do cara... Não conseguia tirar... O sotaque do cara, bicho. Desconectar, né? Desconectar, mas eu olhava assim bem... Não, ele não fez sotaque. Mas, porra, bicho, eu ficava naquela. Mas ele é muito bom. A atmosfera do filme, eu acho que esse cara pegou um pouco daquele filme do Alan Parker, né? Que é o coração satânico, que é do detetive e tal, que ele vai andando pela cidade, aí ele cai numa situação de... Como é que é? De magia negra, né? Aí quando ele vê ele já tá perturbado, aí é o diabo que tá fazendo toda a jogada com ele. E eu achei um pouco assim, né? Que o cara deve ter se inspirado, né? E é isso, porque o personagem do Cidades Invisíveis vai passando por várias situações, assim, fantásticas, né? E eu gosto muito desse tema fantástico, né? Quando os caras usam isso daí. Acho bacana. Daí eu tô aí acompanhando, né? Me inspirando. Eu tô assistindo muito documentário de assassino, né? De maníaco. Porque eu tô com uma ideia de produzir um documentário do... Do Monstro da Colina, né? Um crime que aconteceu nos anos 70. Um crime de transfobia, né? É... Lá no São Raimundo. Por isso que é o Monstro da Colina. E nos anos 70 ele matou um garoto, né? Esse homossexual. E foi um barfafá que só na época. E aí eu tava vendo, né? Esses documentários na Netflix. Que tem um monte, né? Que fala sobre transtorno mental, né? Esses maníacos, esses psicopatas, né? E eu acho interessante a linguagem de como eles produzem e editam esse tipo de documentário, né? Tem um lá que tu não vê o cara, o assassino. Ele passa o filme todo dia. Esses quatro capítulos do episódio falando do cara e tu não vê o cara. E é muito interessante. E aí só pegam, assim... É... É... Do... Do... Filmagem do que aconteceu na época, né? Pegam bastante entrevistas e... E depoimentos e pegam as filmagens que aconteceram na época, né? Mas são grandes produções, pô. Muito bom. Bem, vamos lá para as considerações finais, né, meu amigo? Isso, bora! Eu quero, antes de mais nada, agradecer a... A... Ter aceitado o convite aqui de bater um papinho rapidinho. Com certeza. Eu vou futuramente melhorar a estrutura para realmente receber as pessoas de forma mais digna, né? Não, não, mas tá, porra. Então, muito obrigado. Eu estou bem confortável aqui. E é sempre bom a gente compartilhar nossos conhecimentos, né? Dá para te falar aqui a noite todinha aqui, né? Na próxima eu vou trazer mais uma cervejinha, que eu comprei duas e acabou rapidinho aqui. Mas é isso, André. Esse tipo de projeto que tu faz é muito importante, né, cara? Que tu tá transmitindo, né? O nosso processo criativo, né? As pessoas ficam curiosas. Como é que esse cara faz isso e tal, né? Os artistas, né? Principalmente. Cara, como é que é o... Eu acho muito legal esse lance, né? De... Como é que acontece o... Como é que é o processo criativo do artista, né, cara? As etapas, né? É. Do começo, meio e fim. Porque existe toda uma sequência, né? É, o cara do pare aqui um projeto, né, cara? Ele tem que ir se inspirando, lendo, estudando. O projeto demora muito. Filmes, nós brasileiros para fazer um filme, sabe quanto é o tempo? É de sete a dez anos, mano. O cara tirar um órgão de um papel. É. Tu é doido, bicho. É muita coragem, né, de quem faz cinema. Mas a gente está aí caminhando, é isso que a gente gosta, André. E isso... É... É... Agradecer a... Essa parte que passou aí no programa. Beleza. Então é isso, meus amigos. É... Finalizar aqui. Eu peço desculpa novamente pelo áudio. O áudio no começo estava dando um eco. Eu acho que eu estava duplicando aqui o canal. Mas é isso. Na próxima a gente vai melhorar e... Bola pra frente. Valeu!